A vida roda gigante, então não seja arrogante Pra tá lá no topo e não ter humildade Pra otário não vai ter segunda chance O bonde veio de longe, de um lugar bem distante De onde arrima, singela e cabreira De onde até surdo, eu esqueço da menina Sem palavras geral que tá acompanhando Todo mundo que tá aí na sintonia Vem, 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 vem São dois MC, um ataca contra um ex-fonte A família quer o quê? São dois MC, um do L é de gigante A família quer o quê? Eu tô suado, mantendo um repilogó aqui na competência Tio, o que você tem de batalha ganha É o que eu tenho de vivência Então, presta atenção Repetir verdade, você não consegue fazer igual Quando você tá rimando com eles, com certeza Maluco nessa pegada você já passa mal Você não consegue fazer o que é fazer, mas não só faço teu verso Não adianta vir cortar, tio Porque da mesma forma eu corto você Você já não viu Mano, vou improvisar Mano, vou improvisar Mano, você fala pra ele, eu aprendi a contar Mas na verdade no final que você errou Você fala tanto do erro dos outros Mas na verdade na vida sempre errou É verdade, mano, tá ligado, mano? Por isso que eu falo, você não atirou Mano, você falou que as minhas batalhas É muito bem que só me fez Quem te perguntou, eu não pergunto sem Tá ligado, mano, que esse você não entende Você vive de vacilação Eu não te perguntei que isso é batalha, não é comparação Não é comparação E por isso você é fácil não Vou improvisar, vou matando você Agora a maluco na sessão Ó, quem te perguntou Cê é mancada Cê não vê tubaque? Pô, isso daqui, batalha de rima Você não aperta, responde ataque Eu respondo sim Mas tá ligado, mano, que você não Tudo da minha vida É uma diferença, mano Cê pode me atacar, mas não fala da autoestima É uma é uma coisa que você pode ir até De que vai, ou não é te travar Faz o mesmo jeito, mano Cê fala da minha vida Mas minha vida, cê não ia suportar Lógico que eu falo, eu vou de cima Cê é uma cara da camarada Por isso você não entende assim Se eu não falo, eu te estima, não te der Nem você, nem ninguém vai ter por mim No, por isso que eu vou chegando Matando um aqui maluco na capela Porque eu falo, eu dou a autoestima Tanto para mim, para você e para todas as favelas Para toda a favela Coisa que você não faz Me fala uma vez que você precisou E eu não te ajudei, não fui sagaz Na liga do pano que você joga na cara O negócio eu não entende Pra mim, cê não passa de um cuzão Você fala que eu não ajudei Mas fala uma vez que você precisou Eu não entendi a mão Eu sei que você entendeu a mão Você me ajudou Por isso o meu verso lá que convém Não é querendo jogar na cara Mas quando você precisou Eu te ajudei também Morou? Por isso eu estou te avisando A que maluco ou a favela Não tem que jogar na cara O que eu fiz por você Porque o que das contas Só fica ela por elas Não é isso não Porque na verdade Ai, se na rima Cê não tem postura Você fala, mano Que quando eu precisei Mas na verdade Nunca precisei da sua ajuda Por isso que eu falo Na verdade, mano Eu sinto o meu caminho Eu tento Sem tempo E tento ninguém Mas se precisar, mano Eu sei que eu não consigo Tava de papo os dois Essa é a minha final, hein Se ganhar, tá na grande final Certo? Vamos com a votação Começou aqui Vamos aqui Quem acha que o Guedes Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que a Veneziã Foi mais criativa no primeiro round Faz barulho 1x0 Guedes É a Gabi, não agiu O que vocês querem ver? Sangue Essa é a batalha do galo Fala com a Gabi, não agiu O que vocês querem ver? Sangue É sangue? Então eu amo a referência Mas você sabe Se usa referência Mas não usa assim Eu sei Eu amo os espaços Mas antes eu penso Em pensar no espaço Pra mim Referência é diferente Mas eu penso O que é O que você tem na ideia Muito quando você lê um livro E você produz Mas na verdade Você que faz E se confedia Não é questão de se confedia Por isso que eu mato você Aqui eu não sou desinibido Porra Eu pratico leitura Pois já me senti livre Hoje eu quero sentir que eu livro Moro Entende Então que a vida Rapá É longe de arma Porque isso aí Não vai te livrar A arma que eu tenho É o controle E a ascensão Tudo que eu tenho É a minha valorização Valorização Tem que se valorizar Mas é difícil Quando o universo Vem pra atacar Valorização Talvez é importante Mas você tem que olhar Pro outro que não é insignificante Por isso que sempre tem Eu recomendo Pois Todo ser humano Tem seu próprio universo Na vida O verso Dessa vida Eu te ofereço Moro Por isso que aqui você falha O universo é indércio Todo mundo tem suas batalhas Tem sua batalha Mas isso é carnal Mas você fala Que todo mundo tem universo Mas eu te apresento Ele Nem universal É coisa que você não entende É tipo cante Você tem que pensar no outro Antes de fazer Você pensa na estante Eu falo de universo Na intensidade Pode ter certeza Que isso é verdade Racionais Manobral já disse Cada favelado É um universo Um universo Um universo E o que eu falei É referência Por isso que você não entende É sequelado Eu falei que você manda Muito bem Na referência Mas pena que eu nunca vi Seu próprio espaço Eu não tenho Meu próprio espaço Sabe infelizmente É os poetas mortos Isso aqui é sociedade O mesmo espaço Não é ocupado Por mais de dois corpos Salve de palmas Para os dois aí Família Parabéns os dois Tá ligado Parabéns a todos os MCs Os oito MCs aqui Que foram convidados Para o bagulho Se vocês foram convidados Foi porque vocês se destacaram Tá ligado Nesse finalzinho de ano E assim vai rolar Quem se destacar Na quarta-feira Vai colar no duelo De gigantes Para tentar E para super galo Certo Vamos para a votação Que na batalha do galo É só um que ganha E o outro Amor! Quem acha que a veneziana Foi mais criativa No segundo round E faz barulho? Quem acha que o Guedes Foi mais criativo No segundo round E faz barulho? Guedes está na grande final No segundo round Não Webarem Se você está na grande final E faz barulho? Se você está na grande final ковas